O preço de um carro barato em segunda mão ou de um smartphone novo é quanto custa uma escrava sexual na Europa, de acordo com o traficante de pessoas com o qual falámos. O que é que está a ser feito para combater o tráfico de seres humanos? Bem-vindo a On the Frontline. É muito simples. Eu trago-lhe uma rapariga. Você tem que fazer o seu papel enquanto comprador. Você é um tipo rico, sabe lá adeus de onde. A miúda que é estúpida vai morder o isco em três segundos. Você envolve-a, leva-a e depois é consigo. Afinal, não está no seu país, pois não? Acabamos de ouvir um ex-traficante na Romênia. Miria Vassiliado, coordenadora europeia do programa Antitráfico, existem mais de 30 mil vítimas reportadas de 2010 a 2012. Como pode a atual estratégia ser considerada suficiente? Está a ser feita muita coisa a nível europeu, especialmente nos últimos anos. Temos excelente legislação que a sociedade civil está muito interessada em ver implementada. Os Estados-membros também. E temos uma política fantástica. Ao nível da União Europeia, fizemos tudo o que podíamos. Mas como se implementa isso? Agora é preciso que todos os Estados-membros transponham a legislação da União Europeia para o direito nacional e, em seguida, na segunda fase, que é mais importante, passa-se à implementação dessas leis. E se implementarmos a lei, temos uma grande oportunidade de ajudar as vítimas e potenciais vítimas. Glyn Lewis é o diretor da Interpol para o crime especializado. Será que a abertura das fronteiras da União Europeia torna o controle deste tipo de casos mais difícil? Sim, penso que sim. O espaço Schengen, por exemplo, permite uma grande movimentação daqueles que são traficados. Por isso penso que é mais fácil e é por isso que acontece cada vez mais na Europa. Como é que é possível travar esses grupos criminosos organizados que cometem os crimes, também devido à livre circulação? É muito importante para aqueles que estão a trabalhar de alguma forma na linha da frente, sem diferentes atividades, incluindo empresas privadas, por exemplo, companhias aéreas, fazer com que o pessoal seja capaz de identificar alguns indicadores de alguém que está a ser traficado. Eles não são muito eficazes neste momento. Bem, é muito difícil. É muito difícil porque é um tipo de crime muito complexo. Há uma mistura entre as pessoas que fazem parte do sistema e aquelas que estão a ser enganadas. Talvez estejam a ser coagidas de uma forma que não se entende. Ou forçadas, sem que se perceba muito bem. É um crime muito difícil de identificar. A Roménia continua a ser um dos principais países na União Europeia de tráfico humano. Ouvimos um ex-traficante. Está bastante difundido, mas não conto as grandes cidades. Está mais enraizado nas mais pequenas. Estamos a falar de jovens com poucos estudos que querem começar uma vida. São facilmente cativadas. Se você vestir roupas bonitas, tiver um bom carro, é fácil levá-las consigo. Mostra-lhes bucareste, os arredores, leva-as às discotecas. Permeta malas e assim por diante. A melhor idade para ganhar dinheiro é entre os 19 e os 20 anos. Claro que pode ganhar-se dinheiro com as mais jovens, de 14 e 15 anos de idade, mas são imprevisíveis. E com as mais jovens, corre-se o risco de uma pena de prisão muito mais pesada. As vezes fazíamos chantagem com elas. Filmávamos-las ou dizíamos-lhes que as tínhamos filmado. O facto é que as enganávamos. Dizíamos-lhes coisas como Vou mostrar a toda a aldeia. Toda a gente vai ver o que andaste a fazer. Por isso, tinha-as na mão. Eu fazia-as acreditar que eram mais livres do que em casa, porque uma prostituta pode dormir com 40 ou 50 homens em 8 horas, sem sequer ficar cansada. Para ela, não é trabalho ou stress, ou outra coisa do género. Se a deixarmos sentir-se livre e ela vir o dinheiro a entrar, então está tudo ok. Ela é livre para fazer compras, para comprar o que quiser. E ainda assim, ela gasta apenas cerca de 10% do que ela produziu, de facto, num mês. Vem dias quando percebi que já não queriam continuar, que mostravam sinais de querer fugir. Por quanto vende as raparigas? Pelo menos por 800 euros, mas muitas vezes por 1.500, 2.000 ou mesmo 3.000 euros. Depende da rapariga. Se me arrependo? Não, porque eu fiz-lhes um favor. As judeias financeiramente falando. Elas podiam ter vendido órgãos no pior cenário. Elas acabam por aceitar. O amor ou o sexo é um bom negócio, eu acredito. Vamos a Itália e a Alemanha e para elas está tudo bem. Em vez de estarem aqui na Romênia a ganhar 100 leu, cerca de 22 euros, vamos lá por 50 ou 100 euros. Iana Matei junta-se a nós a partir de Bucarest. Iana Matei pertence a uma ONG que ajuda raparigas que foram traficadas. Acabámos de ouvir que o amor, o sexo é um bom negócio. É suficiente o que está a ser feito para acabar com estas situações? Olá a todos os seus convidados. Sim, definitivamente tomámos medidas, mas para ser direta, estamos sempre um passo atrás dos traficantes. Eles são muito flexíveis, muito bem organizados, comunicam entre eles muito facilmente. Só conseguimos andar atrás deles e as nossas leis são rígidas. Temos de regermos pela lei, temos de esperar pela Comissão Reguladora e assim por diante. Eles estão descentralizados, movem-se em pequenas células, empresas familiares, se assim se podem chamar. E é exatamente esse o princípio que funciona muito bem, o método playboy. É muito mais fácil controlar as raparigas dessa forma. E é muito, muito difícil identificá-los, como foi mencionado anteriormente. Como se podem identificar as vítimas e apanhar os traficantes? A polícia está muito ocupada numa linha da frente. Eles precisam de saber muito claramente, especificamente, mas não apenas eles, quais são os indicadores de alguém que está a ser traficado. Muitas vezes trata-se de alguém que parece não ter liberdade, nem controle da sua vida. São pessoas que podem não estar a receber salário que lhes foi prometido. Podem estar a ser forçadas, podem estar a ser fisicamente coagidas. Podem ter nódulas negras ou outros sinais. Mas, muitas vezes, elas olham como se estivessem presas. São controladas, como já foi dito. É muito difícil. Elas vivem no submundo. Há pessoas que entram e saem. Os traficantes estão sempre um passo à frente das autoridades. Obviamente, há uma estratégia, mas não existe também o perigo dessa estratégia se tornar redundante, porque os traficantes vão responder de uma maneira diferente? Não necessariamente. Penso que é preciso garantir que vamos implementar os instrumentos que temos, em vez de nos limitarmos a falar sobre eles. Se se implementar corretamente a legislação da União Europeia, temos uma possibilidade. Mas a questão é que o tráfico é uma questão de lucro de dinheiro para setores ilegais e a procura existe. Por isso é que temos de reduzi-la. Quem são os clientes das mulheres que são forçadas a prestar serviços que não querem fornecer? E a Ana Matei, trata-se de tentar diminuir a procura. O que pensa sobre isso? Quando falamos de exploração sexual, temos de falar de legalizar ou abolir a prostituição. E entramos num debate sem fim e desnecessário. O tráfico não tem a ver apenas com o sexo, sejamos claros. Traficar tem a ver com poder, com dinheiro. Quem tem dinheiro? Os traficantes, claro. Outro problema que existe, quando se fala de tráfico e das medidas que estão a ser tomadas pelos governos, é que se seguirmos o dinheiro, vamos ver pouco investimento por parte dos governos. Quero que o reforço da lei passe pelo investimento na luta contra o crime e o aumento da penalização, porque o tráfico tem poucos riscos e lucros elevados. Essas pessoas são responsáveis por este comércio. Por que é que as penas são tão leves e há poucas condenações? Talvez porque o trabalho sexual esteja de alguma forma misturado com o trabalho legal. Há quem escolha fazer do sexo uma profissão e essas pessoas estão misturadas com as que estão a ser realmente coagidas. Em alguns casos, especialmente as vítimas que vêm de fora da Europa, acabam presas, julgadas. Como é que se pode incentivar alguém a testemunhar contra os traficantes? Bem, temos uma embrulhada. Não apenas em relação aos agentes da lei, mas que tem a ver com o sistema judicial e outros também. Mais uma vez, leva-nos à questão dos indicadores. Como saber que alguém está a ser traficado, que foi forçado? A polícia precisa saber que provas reunir e como identificar uma vítima e conseguir apoio psicológico para que essa vítima apresente provas que a polícia possa usar para iniciar o processo. As forças policiais, estas agências, têm alguma noção sobre o número de mulheres que caem nas mãos dos traficantes? Um dos problemas que temos, como todos sabemos, é que os países da Europa de Leste são, de forma geral, os países de origem. E esses países são países pobres, estão a sair de 40 anos de comunismo. O tráfico e a corrupção são a saída para muita gente. Todos sabemos que nos países da Europa de Leste há muita corrupção. E basta olhar para os meios de comunicação para se saber que há muitos políticos envolvidos no tráfico. A minha pergunta é como pode a polícia investigar um caso se depois recebe um telefonema do seu chefe a mandá-la parar? O que têm a dizer sobre isto? Cabe aos Estados-membros e não à Comissão Europeia decidir como se gerem este tipo de casos a nível nacional. A legislação é muito clara. Os Estados-membros têm de implementar as medidas para que este tipo de coisas não aconteçam. A legislação existe, o problema é pôr em prática. E esta é a mensagem que eu tenho tentado transmitir. Temos o direito e temos de incentivar e garantir que os Estados-membros cumprem a legislação para que tenhamos uma hipótese de mudar as coisas. Como olha para esta estratégia? Em que é que já melhorámos e em que é que continuamos a falhar? O sucesso é o facto da sociedade civil, dos Estados-membros, do Parlamento Europeu, dos deputados, dos Estados-membros, todos eles estarem por detrás da estratégia. E eles sentem que este é o caminho a seguir. Eu não quero pensar que estamos atrás dos traficantes. Gostaria de pensar que estamos a tentar resolver o problema em diferentes dimensões e a melhor forma de garantí-lo é implementar o que prometemos. O nosso tempo acabou. Obrigado a todos por terem participado em On the Frontline. É tudo por hoje. Marcamos o encontro nas redes sociais e em Euronews.com. Estaremos de volta no próximo mês. Until then, thanks for watching.